Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e trago para você, a partir de agora, as notícias do governo federal, aqui no Repórter NBR. A Receita Federal vai intensificar a fiscalização sobre quem saiu ou informou ter deixado o Brasil nos últimos anos. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, explica para a gente por que esse olhar mais minucioso da Receita Federal sobre esses contribuintes. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, José Luiz. Isso porque muitos contribuintes no país estão prestando informações erradas à Receita Federal. Informam que já deixaram o país ou vão deixar o país, isso para não recolher impostos junto ao órgão, mas, na verdade, ainda continuam, ainda permanecem, moram no Brasil. Só para você ter uma ideia, José Luiz, no estado de São Paulo, em 2015, quase 4.600 pessoas fizeram isso. Neste ano, de janeiro a julho, também no estado de São Paulo, mais de 6 mil pessoas repetiram esta atitude. Caso comprovada a irregularidade, essas pessoas, esses contribuintes, podem responder a quatro crimes. Lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e falsidade ideológica. Paulo, agora falando aí de arrecadação, impostos, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também falou sobre isso no Rio de Janeiro hoje, né? Sim, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, falou que não vai haver a necessidade de aumento de impostos no país, isso para o governo federal fechar as contas públicas em 2017. A equipe econômica está finalizando o orçamento do ano que vem, que vai ser enviado, que deve ser enviado ao Congresso Nacional até o fim deste mês, e precisa achar, encontrar a fonte de receitas equivalente a 55 bilhões de reais. Mas, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, essa fonte de receitas vai ser atingida a partir do crescimento da economia, a previsão é oficial, vai ocorrer o maior crescimento no ano que vem e também um corte de despesas. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Especialmente seguindo a orientação do presidente Michel Temer, não haverá aumento de impostos para o exercício de 2017. Como nós não vamos aumentar impostos, não vamos cobrar mais nada da sociedade, essa diferença nós vamos ter que estar tirando de algum lugar. Então vamos tirar das estradas, vamos tirar da segurança, vamos tirar um pouco da saúde, não podemos tirar saúde e educação porque o nível é mantido constitucionalmente, é esse nível que está, não pode tirar. Mas os demais itens vão ser reduzidos porque, na medida que se deixa crescer o déficit da Previdência, de forma incontrolada, ou então o serviço da dívida pública, nós estamos aumentando a dívida pública e tem junto serviço, tem que se pagar juros, tem que se pagar serviço sobre a taxa de serviço sobre essa dívida. E isso, cada vez que isso vai aumentando, essas duas variáveis vão encurtando o recurso disponível, ou então tem que buscar mais dinheiro na sociedade. A sociedade, nesse momento, não tem condições. Estrangeiros em situação de risco terão condições de ficar no Brasil por cinco anos. Os detalhes sobre esse assunto com o repórter Ney Pereira. A resolução começou a valer desde a última segunda-feira e vai beneficiar vítimas de trabalho escravo e de tráficos de pessoas. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do Conselho Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida. Presidente, o que muda com essa nova resolução? Bom, muda porque ela amplia, ela atinge agora também, beneficia uma medida de proteção para, além das vítimas de tráfico de pessoas, que isso já existia, também as vítimas de trabalho, os imigrantes, vítimas de trabalho escravo no nosso país. Além disso, ela amplia a possibilidade de permanência dessas vítimas, ainda que estejam em situação migratória irregular, por um prazo de até cinco anos, e também amplia o rol de autoridade que podem solicitar a permanência dessas pessoas, como o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, os auditores fiscais de trabalho, além dos procuradores federais, dos juízes e dos policiais que atuam na investigação desses crimes. O Conselho Nacional de Imigração tomou essa decisão baseado em que foi uma solicitação das autoridades? Exato, nós percebemos que havia uma lacuna de proteção. As vítimas de trabalho análogo ao escravo, os imigrantes que aqui estivessem, eles poderiam sofrer, para além do resgate, de serem encontrados na situação de trabalho escravo, eles poderiam sofrer depois um processo de deportação do país por estarem em situação migratória irregular. Então havia uma lacuna de proteção. O Conselho, então, preencheu essa lacuna e isso foi um pleito que veio não só do Ministério Público do Trabalho, mas dos auditores fiscais do trabalho e da Defensoria Pública da União. Esses imigrantes vão poder colaborar com as investigações também, né? Exato. Ao aqui permanecer, eles podem viver, vamos dizer assim, ter uma vida digna e normal no nosso país e caso entendam pertinente, eles poderão ainda colaborar com as autoridades na investigação dos crimes cometidos contra ele, como é o caso do trabalho, reduzir alguém ao trabalho análogo de escravo e em relação também ao tráfico de pessoas. E nesse prazo aí de cinco anos, o imigrante também pode regularizar a situação e permanecer aqui? Exato. Nesse prazo aí de até cinco anos, o imigrante pode estabelecer vínculos com o país e a partir daí, então, ele ter uma situação migratória de longa duração no nosso país. Obrigado, presidente. Esse foi o presidente do Conselho Nacional de Imigração, de Brasília, Ney Pereira. Pessoas com hepatite B, anemia por doenças renais crônicas, doença falciforme, pacientes com tipo específico de aneurisma e quem passou por transplantes de fígado, coração ou pulmão, terão atendimento modernizado. Para qualificar o trabalho na rede pública, o Ministério da Saúde quer ouvir a sociedade e, para isso, vai realizar uma consulta pública até o dia 5 de setembro. Sugestões da sociedade civil, especialistas e interessados podem ser feitas na página conitec.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto